Eita, olha o caso que eu vou trazer agora, um homem agrediu a própria esposa e se escondeu em uma caixa d'água para não ser preso, o Márcio Diamante. Márcio Diamante, olha que história é essa, hein? O cara covarde, ele foi lá, fez toda essa agressão e acabou se escondendo. A Italina e Marques, oita, virou moda isso, né? Virou moda, não deveria, né? Fala aí, pessoal que tá em casa, o que aconteceu com esse valentão. Olha o paradeiro. Oi, Fabão, parece até mentira, né? Piada uma história dessa, mas não é a primeira vez, porque tem aproximadamente uma semana, se eu me recordo corretamente, acho que foi na semana passada que a gente trouxe um caso parecido, e agora este novo, que aconteceu em Xandepilar, na cidade de Pilar, que fica aqui na região metropolitana de Maceió. Olha, uma mulher de 35 anos, ela foi agredida pelo companheiro, pelo marido, de 39 anos, ele que, ó, tomou umas bebidinhas, né? Ingeriu bebida alcoólica, muita gente também tenta se acobertar aí nesse álibi, nessa história de que bebeu pra estar agredindo, que não tem nada a ver. E aí chegou em casa, foi agredir a mulher. Acionaram a polícia, não fica claro no relatório da polícia militar se foi a própria vítima ou se foram testemunhas que acionaram a polícia militar. E quando os militares chegaram, ele, ó, tentou fugir e se escondeu na caixa d'água de uma residência vizinha. Mas a polícia militar, que a gente sabe, trabalha com a segurança pública em Alagoas, que é forte, assim como você mostrou agora há pouco, né? Nos bandidos que vieram de Pernambuco pra cometer crimes aqui, não façam isso, porque aqui não tem futuro. A segurança pública trabalha. E aí, este homem foi preso e conduzido a central de flagrantes, que fica no bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, vai responder por violência doméstica com base na lei Maria da Penha, Fabão. Tem aproximadamente uma semana, eu creio que foi na semana passada mesmo, que a gente falou de um caso parecido. Que um valentão, como você bem disse aí na abertura, agrediu a esposa, bebeu também e quando os policiais chegaram para prendê-lo, porque a polícia foi acionada, ele foi deitar e fingiu que estava dormindo, mas a polícia não caiu nessa história. Foi lá, o acordou, entre aspas, porque ele estava fingindo e o levou para a delegacia, onde ele também vai responder por crime de agressão com base na lei Maria da Penha. A gente sabe, Fabão, que a denúncia é fundamental por parte das vítimas, mas muitas vezes elas não têm coragem e a gente não está aqui para julgar porque cada um tem seu motivo, cada um sabe onde o sapato aperta, às vezes tem filho, às vezes depende financeiramente do marido, então ninguém aqui está para apedrejar a vítima, não. Mas tem que denunciar, testemunhas não se calem, denunciem casos assim. Eu volto ao estúdio, Fabão. Obrigado, Italino e Marques, com essa informação, tem que denunciar e tem que desapegar também desses caras malfeitores, né? Foi lá o covardão, aprontou o que quis e foi se esconder na caixa d'água. Foi se refrescar. A polícia chega, ó, amigão, quer uma toalhinha? Vamos para a delegacia? É muita vagabundagem, né? Pelo amor de Deus. Meio dia e 41.